Canal Júnior Saudade Aqui você encontra os melhores CDs DJ Tom Máximo O homem que deu seu alô para todo o Brasil Brasil! Chega para brilhantar o show e botar pressão nos seus seguidores da dona da noite Vem DJ Tom Máximo De seu show, meu DJ Estamos aqui na live de Luiz Domingues A nossa dona da noite, Carroça da Saudade, para fazer a festa! A Carroça da Saudade Quando você foi embora, de tristeza eu chorei Pra ninguém me ver chorando, em meu quarto me tranquei Fiquei rolando na cama, sem saber o que fazer Abracei o travesseiro, chamando por você Volte, meu amor, não consigo te esquecer E a Carroça da Saudade Eu te amo, meu amor, não consigo te esquecer A Carroça da Saudade A Carroça da Saudade A Carroça da Saudade Quando você foi embora, de tristeza eu chorei Deixa eu te abraçando aí também Um grande abraço ao prefeito Gilberto Braga De Luiz Domingues Está conectado com a gente Está conectado com a gente, está online Na cama Alô Gilberto Braga Um abraço pra você Abracei o travesseiro, chamando por você A Carroça da Saudade A Carroça da Saudade A Carroça da Saudade A Carroça da Saudade Não consigo te esquecer Eu te amo, meu amor Sem você não sei viver Eu te amo, meu amor Não consigo te esquecer DJ! Eu te amo, meu amor E a saudade começando com o me do Alô Alô! É o que um dia jurei Nunca mais amar ninguém Pensava assim em mim Até te conhecer A Carroça da Saudade Baby, quando te amei Pela primeira vez Que fosse só mais uma aventura Pensei DJ Tom! Mas quando na manhã seguinte Baby, só assim o acordei Que faltava algo dentro Te me notei E quando lhe reencontrei Naquele baile com você dancei E se a mim mesmo Sarei E desde então os meus olhos são seus Minha boca é sua, meu corpo é seu E sempre vai ser assim Porque amo você Porque amo você E desde então os meus olhos são seus Minha boca é sua, meu corpo é seu E sempre vai ser assim Porque amo você Mas quando na manhã seguinte Baby sozinho acordei E faltava algo dentro E faltava algo dentro Te me notei E quando lhe reencontrei Naquele baile com você Naquele baile com você dancei E se a mim mesmo Sarei E desde então os meus olhos são seus Minha boca é sua, meu corpo é seu E sempre vai ser assim Porque amo você E desde então os meus olhos são seus Minha boca é sua, meu corpo é seu Minha boca é sua, meu corpo é seu E sempre vai ser assim Porque amo você E o nosso querido prefeito Gilberto Braga Um abraço pra você aqui do Homem do Alô Amor Estou sozinho Alô Estou vivendo Um sonho de ilusão Regra do som Parti sorrindo Tentando te esquecer Mas seu amor E amigo Silva Um abraço pra você Alô Anderson Os bares São meus refúgios As minhas mágoas Eu vejo afogar Esta distância Que tanto maltrata Eu sinto a falta Da vontade de chorar A carroça Corre tempo Vai mais veloz que o vento Leva o meu pensão E amigo Bessolo Um abraço lá do Acara Que eu deixei Diga pra ela Que o tempo não importa Que espere a minha volta E amigo Júlio Sárez Um abraço pra você Vem Foi na distância Que eu te encontrei Eis que a emoção De recordar e dançar Chega para o nosso Maravilhoso público Búfalo do Marajó A carroça da saudade O programa de hoje eu atendo com muito amor A cartinha romântica que uma outra Te mandou DJ Tom Lançada pelo seu batom Onde é E aí cara Já Pinto E aí equipe Mete ficha E a galera lá do Tauá Um abraço pra vocês Se você estiver Me ouvindo agora Fique dizendo onde é Que você morre E a galera do Cordeiro Obrigado Sinceramente Eu preciso Conhecer Essa ouvinte Que tanto Me faz sofrer Eu sou um garimpeiro apaixonado E vivo sempre em busca de amor E na bateia dos sonhos Eu encontrei Um grande amor Eu sou um garimpeiro apaixonado E vivo sempre em busca de amor E na bateia dos sonhos Eu encontrei A carreira dos sonhos O nome da luz Seu antigo Seu antigo e grande amor E aí Marcela Rica Nesta canção Nesta canção E não E não Nesta canção Dizer adeus Seu antigo 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 Eu estou perdido, por haver mentido, quero o teu perdão Perdoa-me, por todos os anos, perdoa-me, por meus desenganos Perdoa-me, amor, perdoa-me Perdoa-me, por todos os anos, perdoa-me, por meus desenganos Perdoa-me, amor, perdoa-me Um abraço, minha amiga Tri Meu amigo Calvaniac já ligado com a gente Um abraço aqui do Tom E a galera aí da Cesarina Um abraço, galera do meu quintal Alô Gracilha Eu estou perdido, por haver mentido Galera aí do Camarote, um abraço E a galera do Padre, a Maria Um abraço do Tom Ai, eu estou perdido, por haver mentido, quero o teu perdão Perdoa-me, por todos os anos, perdoa-me, por meus desenganos Perdoa-me, amor, perdoa-me É a carroça da saudade, levando a galera aos bons tempos A carroça da saudade Estava nesse mundo tão sozinho Sem amor e sem carinho E aí, passarinho E aí, passarinho Hoje o passarinho vai voar Você, com esse seu jeito brezeiro Com esse seu olhar mateiro Que logo me convenceu E eu, estava totalmente errado Calma, vereverão Sempre fui culpar Olha o patente Por tudo que me aconteceu E eu, ficava sempre acomodado Mas pro meu amor salvar Por você, eu vou gritar Cadê o garçom, hein? Help, help, vem me socorrer Help, eu já não suporto Ficar sem você Help, help, só corre o meu amor Help, só você consegue Lembrar-me desta dor Só pegando o clima É a live É a live do Círio, de Luiz Domingues E aqui, saca a roça da saudade DJ Tom Alô Olha o paine O nosso grande amor Pocinhas do interior Como foi tão lindo Que lindo tudo se acabou Ao pensar me desespero Revisando as emoções Dos nossos lindos momentos Hoje vivo a solidão Oh, meu Deus Quanto tempo se passou E tanta saudade Quanto sofrimento e dor Tentei te esquecer Mas tudo foi inútil Pois no coração Ainda afirmou por você Essa luz aí, meu amigo Dos nossos lindos momentos Hoje vivo a solidão Oh, meu Deus Quanto tempo se passou E tanta saudade Quanto sofrimento e dor Tentei te esquecer Ou melhor Mas tudo foi inútil Foi o teu coração Luiz Domingues, quer recordar? Então o Tomáximo faz você recordar DJ Tomáximo e dor DJ Tomáximo e dor DJ Tomáximo e dor Afinal, entre quatro paredes de tudo se... Deixa o abraçar bem, ocupado e careca, já ali no... Já no pedaço, o abraço abriu você! Bora, careca! Ele chora! Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor Por outro lado, a ver a mulher É domada e se entrega ao prazer A morena que tá aí, é? Ele goza, o que ele de bom tem pra lhe oferecer É gostoso? É! É gostoso demais esses momentos Olha a flor! Cássio, seu par, aproveite enquanto há tempo De emoção Se a emoção bater forte dentro do seu peito Pim, meu gerente Não se intimide se abra, é seu direito A vida é bela Mas passa depressa, se envolva, se entregue Vai ser como outra ou a maçã Eu sou seu par Ah, é gostoso demais esses momentos Cássio, seu par, aproveite enquanto há tempo Se a emoção bater forte dentro do seu peito DJ Tom Não se intimide se abra, é seu direito DJ Tom A vida é bela, mas passa depressa, se envolva, se entregue Vai ser como outra ou a maçã A vida é bela, mas passa depressa, se envolva, se entregue Vai ser como outra ou a maçã Seu amor é o que me importa Entre nós dois não existe porta Que nos impeça de amar Amar Qualquer coisa faço pra te ganhar Eu quero um abraço E hoje, menino do breguesso Um abraço pra vocês Alô Ratinho de Ipirabas E a Morena Letícia Foi seu amor Alucenir Um abraço Por seu calor Me arrasto até no chão Nem Alô Carla Sereia E o Miguel Januar Te chamo, te chamo, eu te amo Vem me completar Te chamo, te chamo, eu te amo Vem me completar O ouro que tentei, eu te esqueci Silva da Marambaia O velho aguarda, não te amestrua E me enganei O dedo tá cansado Te feri, me feri E arrependido Venho te pedir Vem, 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 vem Vem Te chamo, te chamo, eu te amo Vem me completar Te chamo, te chamo, eu te amo Vem me completar Meu bem Sem você aqui É tão sem graça E o tempo não passa Parece que o tempo não passa É tão cruel A solidão DJ Tom Meu bem Sem você aqui É só saudade Ela vem cheia de maldade Maltratando meu coração Fiz de tudo E a galera já vai ter Um abraço pra vocês Curtindo o homem do alô Mas não encontrei saída É só saudade É só saudade Em tudo Em tudo Só vejo você Não encontrei saída É tão cruel É tão cruel É tão cruel É só saudade Meu bem Sem você aqui É só saudade E aí Ela vem cheia de maldade Deixa eu mandar Deixa eu mandar um abraço aí A galera da La Casa do Whisky Tá fechado o gome do alô Um abraço pra vocês Fiz de tudo La Casa do Whisky Fechadão o gome do alô papai Daquele jeito Mas não encontrei saída Mas não encontrei saída Em tudo Só vejo você És a razão DJ Zoom Tocando pra você DJ Zoom DJ Zoom DJ Zoom Live do Luiz Domingues Papai Não sei por que nosso amor Ficou assim A gente vive brigando Sem razão Do que eu falo Você não acredita Em mais nada E diz que eu sou um snob Que eu tenho outro alguém Diz pra mim Diz pra mim O que é que eu faço Pra você Confie em mim Que eu gosto Tanto, tanto É de você Não escute o que outros falam És meu mundo Pode ser Confesso Se errei Pois sem querer Não sei por que nosso amor Ficou assim A gente vive brigando Sem razão Do que eu falo Do que eu falo Você não acredita Em mais nada Segue Diz que eu sou um snob Que eu tenho outro alguém Diz pra mim O que é que eu faço Pra você Confie em mim Que eu gosto Tanto, tanto É de você DJ Tom Tocando Pra você Saudade Luiz Dominguez Saudade Foi sem querer Nananá 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 A carroça da saudade A carroça da saudade Tudo acabou entre nós Mas não te esqueci Eu e você vai Ainda penso em você E sinto saudade E amigo Rodrigo Imperador Um abraço pra você meu amigo De voltar atrás E começar Tudo outra vez Pense em mim ou não? Eu sei que você Também pensa em mim Meu amigo Naldo da padaria Um abraço pra você Sei que você Já ligado na live Um abraço viu Naldo Sinto que erramos demais Em nos separar Porque o amor Entre nós Ainda não morreu Vem amor Vamos recomeçar Meu amigo Rafael Dores Um abraço pra você meu amigo Vamos voltar Sem você Eu sou muito sozinho Volta pro nosso ninho E não vamos mais separar Na 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 Eu sei que você Também pensa em mim Eu sei que você ainda não me esqueceu Sem você eu sou muito sozinho Volta pro nosso ninho DJ Tom Tanta coisa linda Uma noite eu vi Conquistou o meu coração A emoção que ficou Não posso esquecer O prazer de uma noite em Moscou A emoção que ficou Não posso esquecer O prazer de uma noite em Moscou Aí Tom Escolar um forte abraço Aqui a musa da equipe Cai na brecha Minha grande amiga Marcela Tá aí com a gente E o passarinho Lá do passarinho Saúde Um abraço não ser passarinho E a mais nova equipe que chega O mais novo fã clube que chega Pra somar com a gente aí É a equipe Cai na brecha E também aos amigos da saudade Do meu parceiro careca Alô careca Você e a Carlinha Vamos embora É a equipe Do isso, amigo E quem já compartilhou com a gente O nosso prefeito Gilberto Braga Alô Gilbertão Um abraço bem Ele gosta Ele dá valor Tá só na manha Né Gilberto Não posso esquecer O prazer de uma noite em Moscou Foi como um sonho De muito amor Só eu e você Sem pensar Que em uma noite em Moscou Encheu de emoção Nosso amor De prazer E paixão Que em uma noite em Moscou Encheu de emoção Nosso amor De prazer E paixão Tanta coisa linda Numa noite em Moscou Eu só vou dar um forte abraço Do meu grande parceiro Afonso O homem da Pet Gol E também do Sushi Benjamin E o detalhe é Pet Gol Já invadindo O Marajó Viu Afonso Um abraço de você E o aniversário E antes da semana Estou sabendo que amanhã Vai rolar aquele churrasco Ainda não chegou o convite A boca miúda Já me falou Anociona lá Não posso esquecer O prazer De uma noite A carroça da saudade chegou Chegou Orgulhosamente Marajoara Chegou Luiz Domingues A cidade Parou Pra assistir a nossa live E a gente retornando É a dona da noite No pedaço A carroça da saudade chegou Menina do mar Deitada na areia Até o sol Quando te vê se incendeia Quando entra na água Deixa doce o mar Você deixou Olha dizendo que está chegando A top conveniência Viu gente A top conveniência está chegando Pra ficar Na Augusto Montenegro Muitas novidades Já conversando com o Carlito Vai montar uma boa programação No decorrer da semana E no final de semana Top conveniência Bar e restaurante Está chegando Na Augusto Montenegro Pra tomar conta De todo Augusto Montenegro E tem o oferecimento De Pet Go A nova jogada Estou enverdiçado Pelo seu encanto Pedaço de pecado Que eu desejo tanto Mergulha no meu coração Morena Sereia O amor que eu sinto É maior Que a maré cheia Morena Tio Lala Tio Lala está na área Frigínia É ele é Eu vivo sonhando Não vai fugir hoje Tio Lala Eu vou te amar Régua Será que ele está com as curicas? Pupo Não, hoje Ele não está com as curicas Ele está com os curicos Né Tio Lala? Eu te empolga muito aí Pedaço de pecado Que eu desejo tanto Mergulha no meu coração Morena Morena Sereia O amor que eu sinto Deixa eu anunciar meu amigo Júlio Barra Um abraço pra você Júlio Barra Sereia Está no engarrafamento Na BR Mas está conectado com a gente Sereia Eu vivo sonhando Tom Tom DJ Tom Massimo O showman da saudade no Pará Agora é mais luxuoso em suas apresentações Sereia O amor que eu sinto É o amor Ah 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 Então Meu parceiro Silva da Manabaia Alô Silva da Manabaia Ele e o João Pé de Feijão E seguem com a gente Obrigado Alô Silva Alô Patrick Meu grande parceiro Patrick Aí dos amigos da saudade Bora careca Sacote que eu quero ver Sabe de uma coisa Eu sempre sonhei com você Sabia que um dia você ia aparecer Mas o tempo foi passando em vão DJ Tom Namorei muito mas não dei meu coração Segura papai Todas as garotas tinham jeito de me amar Mas nenhuma delas conseguiu me impressionar E logo que você chegou bateu Meu coração se abriu e você me envolveu Agora que encontrei o meu outro pedaço Não vou deixar fugir Você que sempre entende tantos os meus passos E o meu modo de agir Sentir na pele o calor do teu abraço Explode o coração Me diga tudo que você quiser eu faço Meu amor, minha paixão Sabe de uma coisa Eu sempre sonhei com você Tá brincando de pira Se esconde dentro do balde, filho Sabia que um dia você ia aparecer Mas o tempo foi passando em vão E amigo Anderson Quanto mais não dei meu coração E todas as garotas tinham jeito de me amar Bora, arreia, arreia Cadê o garçom, hein? E garçom não refresca Arreia o balde, arreia, arreia Você chegou bateu Bora, careca, então arreia Você me envolveu Agora que encontrei o meu outro pedaço Só pra dar uma esquentada, homem do alô A carroça da saudade A carroça da saudade Eu quero teu amor pra mim Aqui está A carroça Fazer feliz Eu quero a noite inteira Você pirando aqui comigo Quero você pra mim Nesse sonho bom A gente se amando Eu quero a noite inteira Você pirando aqui Faça a comitiva A carroça é fecha E já na área Um abraço aqui do homem do alô E os amigos da saudade Segura Vem, vem comigo, amor Vem comigo, amor Vem, 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 dá Eu quero teu amor pra mim Vem, dá, amor, vem, dá Eu quero te fazer feliz Vem, dá, amor, vem, dá Eu quero a noite inteira Você pirando aqui comigo Quero você pra mim Nesse sonho bom A gente se amando Eu quero a noite inteira Você pirando aqui comigo Quero você pra mim Nesse sonho bom A gente se amando Vem, vem comigo, amor Vem comigo, amor Vem, dá, amor, vem, dá Vem, vem comigo, amor Vem, dá, amor, vem, dá Vem, dá, amor, vem, dá Pra quem chegou, meu parceiro Arruda É o nome de emoção O nome da panificadora e hamburgueria Arruda Alô, Arruda! É o chefe que tá aí, é o chefe que chegou Bora, cabeludo, bora, cabeludo Vamos lá! Bolívia Olha o caquilado! É a live Luiz Turmides E a gente detonando geral Daqui a pouquinho DJ Wellington Frangina A carroça da saudade Do búfalo do Marajó Comandada por quem entende do assunto Alô Alô DJ Tom Máximo Agora dá uma compartilhada aí, pipoca! Vai! Você não deu valor do amor que oferecia a você O meu coração chorou O showman Te oferecia, eu jamais oferecia a mim O mais louco e lindo romance Que já existiu Que já existiu Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que saberia te amar Pra sempre amar Pra sempre amar Você me perdeu Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Mas vou encontrar Alguém que vale amar Aí você vai saber Que perdeu O grande amor Lembro do teu beijo Lembro do teu cheiro Lembro de tudo que é seu Lembro do escuro No canto do muro Do beijo que você me deu Cusse teus abraços Amei teus amassos E parei no teu olhar Fiquei alucinado Estou apaixonado Por isso resolvi falar Assim Em inglês ruim Que é pra você saber Eu já morei nos estates E é pra lá que eu vou levar você Assim Em inglês ruim E é pra você saber Eu já morei nos estates E é pra lá que eu vou levar você Alô, acessou! Tô no fim de semana Eu gosto muito de sair E aí, motoqueira! Show, man! Descola uma batia pra ficar e me divertir Vou lá no Palmeiras Se eu vou no sítio esbar Vou lá na pororó Esse casal aí que a gente tem que respeitar A união Aonde Já faz aí um bom tempo Que eles vêm acompanhando a nossa carroça da saudade E desde o início Aí da nossa trajetória Esse casal se uniu E hoje Eles são muito felizes A gente fica feliz de ver esse casal E sempre acompanhando Os nossos shows Também tem que ser Obrigado, viu? E aí, motoqueira! Sem parar Deixo subir A adrenalina escorrer E voar pelo meu corpo No brega eu fico louco Danço brega Sem querer parar Orgulhosamente Marajoara E aí, Luz Tumiga! Orgulhosamente Marajoara A carroça da saudade Do búfalo do Marajó Comandada por quem entende do assunto Alô, alô, DJ Tom Máximo! Eu menti Eu chorei Já sofri Eu cresci Com esse amor Eu vivi Olá, amados! Eu sou o cantor Júnior Rego E você vai curtir agora A ópera do brega Com a carroça da saudade Tom Máximo! Detona, DJ! Para o galilho, para o galilho Com Máximo! Simão! Você que gosta muito de bebê Fim de semana é um barato, pode crer Serpa pra matar-te com escola E você tenha cuidado com o famoso rupinol O rupinol é uma droga perigosa E a gatinha usa para lhe roubar Quando ela bota no seu copo Você fica rupinado Ela te chama de céu Ela leva teu anoréu Ela te chama de vão Ela leva teu cordão Ela te chama de amor Ela te chama de meu E aí, Moreira! E leva tudo que tu Fala, Josias! Fala, Josias! Então, a galera que gosta de uma fronteira Próximo sábado, Vildão Vamos estar lá na Vila dos Neves E o detalhe com a estrutura Completinha da carroça Vila dos Neves, ali é próximo Atraquatel É o festão por lá rolando Alô, sigra! Alô, crevinho! Chega junto, chega junto A live do sírio De Luiz do Domingo! Música 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 Brega também é coutrinho É coutrinho É coutrinho Barqueiro pega menina e vem pro meio do salão Vai rebolando a morena Parecendo um furacão E continua o brega coutrinho Que apaixona corações Brega também é coutrinho É coutrinho É coutrinho Brega também é coutrinho É coutrinho É coutrinho Brega também é coutrinho É coutrinho É coutrinho Você dá um passo aqui Dá mais dois peças pra lá Gira e rode o corpo dela Faça a mina flutuar Se entregue nessa dança Brega coutrinho do Pará Brega também é coutrinho É coutrinho É coutrinho Meu parceiro, olha só o Anderson, o homem da JS, distribuidora daqui com a gente aí Anderson Um abraço pra você, ele tá falando o gritinho Milton, ele tá falando meu irmão Alô Anderson da JS, distribuidora Para você se animar, linear que vai tocar Traga a galera pra cá, venha curtir e dançar A festa já vai começar Para você se animar, linear que vai tocar Traga a galera pra cá, venha curtir e dançar A festa já vai começar O comando é do monumental De qualidade não existe outro igual É só você se soltar que você vai curtir e dançar O gererê linear O comando é do monumental De qualidade não existe outro igual É só você se soltar e você vai se amarrar Venha curtir e dançar o gererê linear Para um gererê com você, não precisa convidar Vamos dançar gererê, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar Para um gererê com você, não precisa convidar Vamos dançar gererê, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar Gererê, a gente dança assim Você fica coladinha em mim É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá É fácil de aprender, sei que você vai gostar Gererê, a gente dança assim Você fica coladinha em mim É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá É fácil de aprender, sei que você vai gostar Ganto, venha logo, vem Traga o parceiro e a parceira também Esse é o gererê do linear Que chegou para ficar Venha curtir e dançar Para você se animar, linear que vai tocar Traga a galera pra cá Venha curtir e dançar A festa já vai começar Para você se animar, linear que vai tocar Traga a galera pra cá Casal aqui, casal Milton Joyce Montoqueira e o Mica Sesson Casal que a gente dá valor, tem igual a gente Obrigado pelo carinho Meu parceiro, meu grande parceirão Benício da Ciasa, tá lá em Curuçá, ligado na live Alô, Denis O abraço vira você Bora passarinho, bora voar passarinho Eu fui um louco, 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 te amei que nem sequer pensei Eu fui um tolo, eu jurei nunca mais amar Pra não sofrer outra ilusão Mas ninguém pode comandar O impulso do coração Hoje eu te encontro outra vez Dizendo que quer fim morar comigo Loucura vai ser de novo acreditar Mentira, mentira, eu não posso acreditar Mentira, mentira, eu não posso te perdoar Mentira, mentira, eu não posso acreditar Luiz Subigues, mentira, eu não posso acreditar DJ Tom Máximo O showman da saudade no Pará O DJ que deu o seu alô para todo o Brasil Todo o Brasil E Luiz Domingues também Recebe o alô poderoso O homem do alô Para recordar DJ Tom Meu pensamento longe vai Essa lágrima que cai Já não dá pra segurar E o que que é, papai? É saudade de você, amor É saudade de você, amor E aí, Afonso? É saudade de você, amor É saudade de você, amor É saudade de você, amor O Arruda assessorando o Carlito Pérez A solidão vem machucar O coração já quer parar E você tão longe está É saudade de você, amor 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 Cadê o Vera? Tentei te encontrar Te lembra dessa vinheta, Vera? Um abraço pra você, garoto Um abraço pra você, garoto Se tentar pode crer Por você estou cantando Vera, 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 Vera De saudade de você, amor De saudade de você, amor Sucesso em todo lugar De saudade de você, amor De saudade de você Filé é essa As músicas que no passado fizeram sucesso Hoje, você curte aqui Tentei te encontrar Mas não sei Onde você está Eu chorei Por você estou chorando Se em algum lugar Você me ouvir cantar Pode crer Por você estou cantando De saudade de você, amor De saudade de você Tom Máximo recordando De saudade de você Já já o Elito, Franjinha Elisa pega De saudade de você Na dona da noite DJ Tom Máximo DJ Tom Se você soubesse Como estou sofrendo Se você soubesse Que esse sofrimento Vai me enlouquecendo Que culpa tenho eu de gostar De alguém que já não quer Nem me ver Eu já fiz de tudo Que pude E não posso esquecer Oi! Se você soubesse Como estou vivendo Como estou vivendo Se você soubesse Que a minha vida Já já não vale nada Que culpa tenho eu de gostar De alguém que já não quer Nem me ver Eu já fiz de tudo O que pude E não posso esquecer Olha Eu estou chorando Mas sei que meu pranto Não vai parar Minha dor Olha Eu queria tanto Lhe dizer baixinho Palavras lindas de amor DJ Tom DJ Tom Máximo DJ Tom Máximo Vaqueiro Tom DJ Tom Máximo Se você soubesse Se você soubesse Como estou vivendo Se você soubesse Que a minha vida Já não vale nada Minha saudade Que culpa tenho eu de gostar De alguém que já não quer Nem me ver Eu já fiz de tudo Que pude E não posso esquecer Entrega o teu coração pra ela Vai Quero seu amor bandido Seu desejo proibido Quero te entregar meu coração Eita carroça Posso até correr perigo Bora João Bora João Nunca nem ligo Quero te entregar meu coração Eita Luiz Domingues Quero me perder no seu caminho Peço o prefeito da Valor Para me encontrar no seu carinho Não resta-se de um beijo Seu amigo Afonso da Best Go Um abraço pra você E também Do Sushi Benjamin Quero seu amor bandido Seu desejo proibido Quero te entregar meu coração Eita Luiz Domingues Quero te entregar meu coração Eita Luiz Domingues Quero te entregar meu coração Eita Luiz Domingues Chega para o nosso maravilhoso público Quero te encontrar numa noite de voar A carroça da saudade No bar do parque No bar do parque parou o velho Marugá Sentindo mesmo o cheiro de amor No bar do parque parou o velho Marugá No bar do parque parou o velho Marugá Eita Luiz Domingues No bar do parque parou o velho Marugá Tento falar da minha louca paixão Que me deixa cheio de desejos No lampejo deste coração Veja o teu corpo novo Em pleno verão Sonhos contidos Dos pecados de adão A carroça da saudade A carroça da saudade Só pra recordar Toda vez que eu vejo a rua Onde morava você Sinto uma saudade Sinto uma saudade louca Nunca fico pra te ver Procurei por outras ruas Alguém pra me devolver Todo amor que tu me deste Nunca mais eu pude ter Será que não Vou encontrar Um novo amor Como é o nome dela? Me chamar Como é o nome dela? Fala pra mim, fala, fala Júlia minha linda Júlia Saiba que eu te amo E sempre te amarei Júlia minha doce amada Minha namorada Sempre esperarei Júlia minha doce amada Minha namorada sempre esperarei Minha vida não tinha sentido algum para se viver De repente surgiu em minha frente você pra me convencer Que a vida é para quem ama Tanto faz estar perto ou distante Mas eu faço questão de ficar com você Então, eu sou um novo forte abraço meu conterrâneo Grande parceiro Bruno Bruno Nho, tá na área aqui com a gente Já gostei dessa live hoje aqui na Via Show Um abraço em especial ao Ciro de Luiz Domingues A galera do Maranhão inteira ligada com a gente Um abraço com muito carinho Vamos embora, vamos embora Alô, Arruda, você Anjo bom que me mostrou uma saída Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração E acabar te fez com a minha sorridão Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração Alô, Arruda, eu preciso lhe dizer E eu gosto muito de você Deixa eu abraçar meu amigo bigode de ouro Bigodinho também Um abraço pra você aqui do tom Me encontro Vejo mais sentido em meu viver Por mais que eu quero DJ Tom Posso esconder O grande amor que sinto por você Amor eu preciso lhe encontrar Pra dar as mãos e juntos caminhar Já nem sei mais de mim Acabou minha alegria Olha meu amor Eu preciso De ter comigo a sua companhia É o cílio de luz do mês Eita dona do amor Por mais que eu queira Não posso esconder O grande amor que sinto por você Amor eu preciso lhe encontrar Pra dar as mãos e juntos caminhar Já nem sei mais de mim Acabou minha alegria Olha meu amor Eu preciso De ter comigo a tua companhia Eis que a emoção de recordar e dançar Chega para o nosso maravilhoso público Búfalo do Marajó A carroça da saudade Comigo a tua companhia Vem amor Vem sentir meu calor Meu abraço Com você eu me sinto Eu me acho Eu sou forte, real, sou maior Você é a mistura de amor e desejo A doçura gostosa de um beijo A quentura de nosso suor No fim Você me traz respiração Em cada verso uma emoção Tem você dentro do coração Eu sei Que é infinito o nosso amor A nossa vida é uma flor Que eu dou em forma de canção Nosso prefeito Gilberto Braga O nome da emoção Carlito Tá assistindo Tá gostando Já mandou uma mensagem Dizendo meu DJ Toca uma Toca uma daquela Que mexe no coração Alô Gilberto Braga Alô Gilberto Braga pra você Alô Não foi por acaso Que a gente se encontrou Não aconteceu Simplesmente o nosso amor Já estava escrito Lá no livro do saber Mesmo antes da gente nascer O Apolo voltou E aí Dinho E eu sem saber Por você procurava O destino sabe Salveram mesmo a trazer E aí Não foi por acaso que a gente se encontrou Não aconteceu simplesmente o nosso amor Já estava escrito lá no livro do saber Mesmo antes da gente nascer Nosso prefeito Gilberto Braga Mandando altas mensagens aqui pro homem do alô Obrigado pelo carinho, viu, meu prefeito? Por você E sempre você sabe que você tem moral E a gente respeita A gente respeita o seu nome Porque não é à toa Você sempre procurando a melhoria Do povo de Luiz Domingues Parabéns Parabéns Em nome da nossa empresa, Carroça da Saudade A gente agradece de coração Por você acreditar E claro, lembrar do sírio Do sírio de Luiz Domingues Parabéns Parabéns, meu prefeito Pra mim Eu pra você Você E a família é talibã Um abraço pra vocês Pra você Aqui do homem do alô Você E não sabe o que vai acontecer É o seu amigo Frigini Afonso Você nasceu pra mim Um abraço pra você Ouviu, Afonso Acho que amanhã vai ter uma serradinha Um simples caso Ou acaso A gente Aquela chapa Pra valer O nosso encontro Vem só o chiado Na sacola Meditado Você nasceu pra mim Eu pra você Você DJ Eu pra você Nossa comitiva Já no pedaço Com a gente O Eliton Guarde com muito carinho As flores que eu mandei A carroça da saudade Tá escrito O quanto Eu tinha Apesar de você Ter me feito O que fez Meu pezinho Vamos salvar Nosso amor Mais uma vez Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve o nosso amor Querida Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve a nossa vida Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve o nosso amor Josias na área, pelo amor de Deus Sai do zap e olha o patrão chegando Tem que funcionar, papai Tá do lado do passarinho, ele fica desse jeito Passarinho, as flores que eu mandei Deixa o passarinho voar e tu já viu Tá escrito o quanto eu te amei Apesar de você ter me feito o que fez Meu benzinho, vamos salvar nosso amor mais uma vez Salve o nosso amor, salve o nosso amor Salve o nosso amor, querida Salve o nosso amor, salve o nosso amor Salve o nosso amor, querida, saudade, Luiz Domínguez Carroça, salve o nosso amor DJ Tom! Tom, 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 Tom E assim, o show me E descobri o amor Tom! Você partiu e eu fiquei Na sua ausência eu chorei Sentindo no meu peito Na dor da solidão Eu sofri Sem ter os teus carinhos Por isso vim pedir perdão Fazer feliz meu coração E não consegue mais Viver sem você E nunca mais Nunca mais Vou deixar você É que chegou, Tom Nosso empresário Deca É, já chegou chegando, hein Seu grande amor Obrigado Hoje tá todo mundo aqui E o Marcelo Silva da Marambalha Tá aí com a gente E a mais nova comitiva que tá chegando Vai ficar do ladinho da nossa carroça Viu, Tom Os nossos amigos da saudade, meu irmão Aí, careca Aí, Patrícia A noite se foi O sol começa a brilhar E eu sozinho aqui Aqui no... Sempre a esperar você DJ E não vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Ele quer ouvir a música dele Sem você Já tá sucesso Não é tão ruim Liguei pra você Alô! Foi tudo em vão Não ouvi sua voz Tentei te esquecer Tudo me lembra você E não vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você Minha vida é tão ruim Não me deixe triste assim O nosso prefeito Gilberto Gilberto Braga É o nome da emoção Alô, Gilberto A noite se foi O sol começa a brilhar E eu sozinho aqui Então, olha quem chegou, meu irmão Meu grande parceiro Edgar O homem da Petco Tá aqui com a gente, do ladinho Do meu grande parceiro Afonso E juntamente aí com toda a comitiva Aí, do Sushi Benjamin O Edgar é o nome da emoção Aí, da Petco A Petco Invadindo o Marajão, meu irmão Chegando lá em Santa Cruz do Anari Ele é babudinho E adora beber Em qualquer lugar Vai até amanhecer No forró do céu e o sul No africana No calamazú Oleola e palmeiraço E no mormazzo Fica de bebum No bar São Jorge No lapagordeiro E no palácio No palácio dos bares Bora, meu prefeito Gilberto Que é sem dinheiro Que é o seu pai E o meu grande parceiro Wagner Amador E está assistindo a live aí, viu, Tom? Grande Wagner Amador Tá aqui Alô, Wagner Reggae Toda comitiva Um abraço Vamos lá Alô, Arruda Sapeca, vai, meu irmão Se não dá Papudinho Amador Que não tem cadeira Tem mais é que se mancar E se habilitar Pra não dar bobeira Papudinho Amador Que não tem cadeira Tem mais é que se mancar E falar com ditão Pra não dar bobeira Se bebe pra esquecer Pague antes de beber Se bebe pra esquecer Pague antes de beber Ei, show me, né, show me, né, show me Olha só quem tá com o prefeito Lá em Luiz Domingos Acompanhando Uma galera por lá, viu O Beto Braga E a Salete A Dora Mendonça O Arinaldo Gomes O Gibson Braga E a Fernanda Também é um ciclo Ele e a esposa O Jean Braga E a Tauba Santana A enfermeira Tereza E o Zeca Magalhães E também o Neto Braga Todos curtindo a live Lá na casa do Gilberto Braga Alô, prefeito Gilberto Por favor, espere por mim Não case com ninguém Por favor, não esqueça Sou eu seu grande amor DJ Tom E lembre nossas juras Que a gente prometeu Se amar eternamente Se amar eternamente Jurou você e eu Te amo Meu amor Só você É tudo pra mim Me espere Que eu estou Pra chegar E contigo casar Eu nem mesmo sei Por que te perdi Mas pra que chorar Se você não vem Você não vem Mais para mim Hoje no meu peito É residência Da saudade Da dor Agora comente Por quanto errei E aí? Mas peço perdão Por tudo que fiz Pede, pede, pede Pede você Pede Pede você Pede Sem razão Sem querer E agora o que fazer Pra ter o seu amor Outra vez Pois eu não sou ninguém Sem você Meu amigo Andrei Da Manuská Um abraço pra você Meu amigo Andrei Da Sala Mani ali Sou você Quem eu sempre quis Já sofri demais Daqui a pouquinho Tem o Wellington Frugília Depois De uma chuva De amor Você me diz O adeus Que uma noite legal Me deixa Ansioso sonhando E aí, Mico? Do meu quarto esperando Outra noite chegar Meu bem Meu bem Égua do som, né? Jetei-me, meu amor Olha aquele levinho Mas cheguei I love you I love you only one Um abraço pra você, garoto Baby, baby, baby Te amo demais Oh, meu amor Te quero demais Pra sempre Na minha vida Alô, baby! Baby, baby, baby Te amo demais Oh, meu amor Te quero demais Pra sempre Na minha vida E a saudade Parar de brigar Não quero lhe dizer adeus A gente dá certo A gente dá certo na cama A gente se ama A gente se ama Sou todo museu Eita, mulher ciumenta Se não fosse seu ciúme A gente não brigava Se eu fosse você Com ele acabava Pois estou vendo O princípio do fim Olhe pra os nossos filhos Vão ficar chorando O nosso amor Estão implorando Não deixe tudo Se acabar assim Ainda é tempo Da gente pensar E com essa guerra Te fez acabar Bandeira branca Deu bem o palco E aí, velhinho Ainda é tempo Da gente pensar E com essa guerra Te fez acabar Bandeira branca Bandeira branca Deu bem o palco Alô! Eu conheci um garotinho É um gatinho Lá da escola Ele olhou pra mim sorrindo E parecia me dar bola No segundo eu vi que Estou faltando nada Não pude em nada pensar Eu queria ser a sua namorada Para ele poder me beijar Pois a sério O meu pai sanou, ouviu? Eu fui que era brincadeira Fui pra casa como eu chorei Vai perder com a vida A minha mamaria Vou ter pra mamãe Eu vou ter que aguejei Pra que 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 eu Cubido O meu coração Agora está perdido Pra que 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 Cubido O meu coração Agora está perdido Pra que 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 Cubido O meu coração Agora está perdido Eita saudade gostosa Luiz Domingue Quando você me deixar Eu sei que vou chorar Chora Vou partir pra bem longe Pra ninguém me olhar E eu Eu vou chorar Porque você me deixou Eu não suporto a saudade desse grande amor Eu vou chorar Eu vou chorar Porque você me deixou Eu não suporto a saudade desse grande amor Os amigos pingulso que tem na presidência ele Meu grande parceiro, amigo e assessor Obrigado, viu? Vem que me cai na brecha Alô Me acusa, Marcela Ruidamente com o Presidente Dinho E o Passarinho Olha quem chegou O Nido E o Wesley Está aqui com a gente Obrigado A minha autoridade de aparelhagem Chegando agora com a gente Obrigado Alô, Silvio Barra Um abraço A Help E toda a comitiva Aqui, reunido E galera do Rui Barata, né, Help? Um abraço pra você Valeu Alô, Tomás Simão Deixa pra sair o Jean Braga O Lauro Tavares e o Beto Braga E também o Salete Alô, Dora Domingo pretendo ir à praia Somente contigo E adora a Mendonça Lá é que vamos viver Nosso amor proibido Minha amiga Adinaldo Gomes Enfermeira Tereza E o Zeca Magalhães Você esqueceria Tudo pra ficar do meu lado Você esqueceria O mundo Esqueceria a dor Isso prevê de Gilberto Braga E a Fernanda Alô, Neto Braga Me chamando já Todo mundo curtindo Na residência do Gilberto Braga Alô, Jean Braga E a Dalva Santana Também Meu avô Sigo e a Sesmosa Um abraço pra você A carroça da saudade Eu sei esqueceria o mundo Que esqueceria a dor E voltava aos meus braços correndo Me chamando de amor Oh meu 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 amor Tudo pronto pra chamar o Érito Frugir Orgulhosamente Orgulhosamente Marajoara Deixa eu crescer aqui Pra chamar o nosso caceteiro Pra detonar Nessa live De Luiz Domingues Alô, Gilberto Braga Faz o que eu quero Faz o que eu quero E aí, Silva? Faz o que eu quero Hear them laughing Ha, 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 ha All they do is Habla, habla See them in a shop, shop On my door with knock, knock Do it loco, loco On my rico, rico Que tu queres Que tu queres Que tu queres Muchachas Yo te quiero Yo te quiero Soca, salsa Que tu queres Que tu queres Muchachas Yo te quiero Yo te quiero Soca, salsa Ay, ay, papi, papi Uy, uy, papi, papi Ay, ay, papi, papi Uy, uy They want to soka soka, they love to salsa salsa They love the oomba mixta, they want us to dance together They started dancing dancing, see how they singing, singing succ spontane, they want me to sing, sing, sing Cacchiado, 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 cacchiado A cholo, a cholo, a cholo, a cholo, güey A cholo, güey, a cholo, güey A cholo, a cholo, a cholo, güey A cholo, güey, a maci, güey, a maci, güey A maci, güey, a maci, güey, a maci, güey Segura! Então, o Afonso do Sushi, Benjamin O melhor da galáxia, tá aqui com a gente, obrigado pelo carinho Um abraço pra você! Alô, Afonso! O Homem do Sushi, Benjamin Vai! Lambada da chupona Dormo, eres como tu Ai, hombres como yo Dormo, eres como tu Com essa que eu deixo pro Hélio e tu frangiria comandar! Com essa que eu deixo pro Hélio e tu frangiria comandar! Com decepção Ai, que se aluga que nos... Aí, Apolo! Com decepção Ai, que chupa, 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 chupa Tu vai chupar Ai, que chupa, 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 chupa Tu vai chupar Ai, assim dizem nos hombres Volte a chupa Ai, assim dizem nos hombres Volte a chupa Deixa eu dar um abraço especial O nosso prefeito Gilberto Braga Obrigado pelo carinho Você e toda a sua equipe Na sua casa, curtindo Essa live E claro, não deixando a peteca cair E não deixando o sírio De Luiz Domíngue passar em branco Parabéns! Gilberto Braga Vem, 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 chupa esta Vem, vem, chupa, chupa, chupa Esta rodeia Vem! J?. DJ Wellington, pra gira! É a luxuosa carroça da saudade Carroça da saudade Canal Júnior Saudade Aqui você encontra os melhores CDS